Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, que conta de pão. Bom dia, Rosana. Bom dia. Hoje é domingo, nove. Tá tudo bem aí? Que bom ter você ao vivo comigo aqui. É mais uma caminhada aqui no Campolim. Dia nove. Tá bem pertinho do fim do ano, hein? Quanta coisa ainda pra acontecer, hein? Esse é um tempo bom pra gente refletir, confraternizar, reunir os amigos. Eu tô marcando pra próxima quinta, no Dom Boêmio, aqui em Sorocaba, uma confraternização entre os meus amigos do Facebook, viu? Você que acompanha a minha caminhada, é ouvinte do aplicativo da Rádio Futebol, cliente do vídeo já localizado, viu? Deixa no inbox depois aí, se você tem interesse. Junto com a confraternização, aniversário da Rosana, e também o stand-up no Dom Boêmio na próxima quinta-feira. E você, meu convidado, não vai pagar nada pra curtir o stand-up. Você só vai pagar o que você consumir ou beber. Topas? Depois você deixa no inbox, vai ser muito legal ter você pra participar comigo aí, comigo, com a Rosana, e com o stand-up do Dom Boêmio na próxima quinta. É um restaurante que fica aqui do lado do Salesiano. Chega o fim do ano, a gente vai brindando, né? Eu gosto muito de brindar com a Ibirá. Essa água aqui esteveu comigo o ano todo. Ibirá, Grupo São Romano. Em nome também do restaurante Dinastia, Alta Gastronomia, Culinária Internacional. Em nome da Black Tie, a loja de aluguel de roupas do Brasil, 40 anos na Rebouças. Em nome da Bono Pneus da General Carneiro, viu, Adalberto? Lá tem tudo pro carro, não é só pneu. Do para-choque ao para-choque, em nome também da Metsu Steakhouse. Um restaurante muito gostoso que fica aqui no Campolim. Botou os pés lá, já começa a falar inglês. Você se sente em Nova Iorque, muito legal. Metsu Steakhouse. E também em nome do ateliê ótico Malu Header. Esse óculos é da coleção Malu Header. Você tá pensando em dar um presente pra você? Que tal um óculos de grau ou de sol? Lá tá tendo o Bazar da Malu Header. Tem raibã de 100 reais, 250, 350, 500 reais. Você vai gostar, viu? Até dá de presente pra alguém com marcas famosas. Malu Header. Ateliê Malu Header aqui em Sorocaba. Bem, qual que é o assunto hoje da caminhada, hein? Eu sempre trago um assunto que às vezes eu dou uma navegada. Na verdade é uma garimpada, né? Pego um texto daqui, outro ali e me adapto, né? Né, Rosana? No começo até é interessante porque eu pedia pras pessoas mandarem um texto. Manda o texto que você tem no Face aí, no Instagram. Ou você criou um conteúdo e manda aqui pra mim. Vieram bastante, viu? Arrumei um problema. A pessoa manda. Ô, Jarvis, você não vai fazer o meu conteúdo hoje, não? Então tá na filinha aqui, viu? Para pra pensar. Se prestarmos atenção nas atitudes das pessoas, não seremos mais enganados porque elas dizem. Concorda? Focarmos apenas em palavras, discursos, jamais nos dará medida exerta do caráter da pessoa. Afinal, o que se diz é apenas o que se diz. Mas aquilo que se faz, a forma como fazemos o outro se sentir é o que fica. Explico. Provavelmente nunca conseguiremos parar de nos enganar com pessoas. Mas dias, menos dias, por mais que tentemos conhecer aqueles que nos rodeiam, acabaremos nos decepcionando com alguém. Uma fala que machuca, uma atitude que surpreende, um comportamento que não se espera. Uma fofoca ali, outra lá. De uma ou de outra forma, alguma expectativa que criamos se quebra. Mais vezes dolorosamente, viu? Engraçado, né? O cara que fala mal da gente, ele imagina que quem está falando, às vezes, é para um amigo, né? E o amigo vem e conta. Ai, como é panaca. Por que será que as pessoas são assim, hein? A gente se engana com sentimentos, com acontecimentos e principalmente com pessoas. Queremos sempre acreditar melhor, ter esperança que tudo tem jeito e que ainda existe bondade e humanidade por aí. Os dias não são fáceis, né? Por isso mantemos essa crença no melhor de tudo e de todos. Então, a gente quebra a cara e aí dói. Infelizmente, nosso tempo é tão atribulado, tarefas repetitivas, mecânicas, e acabamos relevando, Acabamos relegando, na verdade, sentimentos ao segundo ou terceiro plano. Não prestando muita atenção no que ocorre por trás do que é aparente. Não é tanto muita coisa acontecendo, além do que se vê. Isso só se percebe quando nos empenhamos em entender as nuances, os sinais, as intenções veladas que estão revestidas por vernizes, muitas vezes teatrais. Ó, intenções veladas que estão revestidas por vernizes, muitas vezes teatrais. Verdade, hein? Sequer podemos imaginar que vocês aqui, por exemplo, na rede social, ou discursos pomposos e poses moralistas, possam esconder comportamentos totalmente opostos ao que as palavras escrevem. Existe muito falso moralismo, viu? Muitas máscaras dissimuladas sendo usadas por quem não vive, nem de longe, o que prega pelos quatro cantos do mundo. Quantos de nós nos surpreendemos ao comportamento que jamais esperávamos de alguém que combatia fervorosamente o que acabava praticando? Combatia fervorosamente o que acaba praticando. Ainda que nosso tempo seja restrito, é necessário prestar atenção à maneira como as pessoas se comportam, atitudes que tomam cotidianamente, atitudes que tomam cotidianamente, a forma como tratam as pessoas com quem se relacionam. Focamos apenas em palavras e discursos, jamais dará medida exerta do caráter da pessoa. Afinal, o que se diz apenas é o que se diz, mas aquilo que se faz, a forma como fazemos outros sentir, é o que fica, não é? Verdade. Bom texto, mais um de Marcel Camargo, graduado em Letras, né Marcel? Mestra em História, Filosofia e Educação. Ô Marcel, eu sou seu fã, viu Marcel? Atua como supervisão de ensino, como professor universitário. Educação básica, né Marcel? Marcel, cara apaixonado por leitura, filmes, músicas, chocolate pela família. Marcel, eu sou igual a você. Marcel Camargo, também colaborando aqui com a nossa caminhada com o conteúdo. Adalberto, você fala bem, você é o cara... Para com isso, Adalberto. Um abraço, Adalberto Barrios. Bem, agora aquela passadinha básica, para saber quem está fazendo aniversário, né? Hoje, oito pessoas fazem aniversário na minha rede social. Em nome da Alphapolo. Fabrica do P ao GG5. Olha esse pretinho básico aqui, ó. Deixa eu ir no sol para mostrar. O diferencial da Alphapolo. Fabrica do P ao GG5. Aí você me pergunta... Ô, 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 Gerbas, mas Polo não é tudo igual? Ah, ah. Primeiro que o Alphapolo usa um tecido de tecnologia, gostoso, não é quente. Outra coisa. Deixa eu ver se eu mostro aqui. O Marcos Pereira da Alphapolo me confidenciou. Ideia de BOF lá do Bar do Alemão. O BOF deu uma ideia de fazer uma gola. Deixa eu mostrar aqui perto do sol, acho que vai dar. É um botão que tem na gola. Aqui está meio escuro, não dá para ver, ó. Olha que legal, quer ver, ó. Deixa eu mostrar aqui, acho que agora dá, né? Está vendo aqui, ó. Tem um botão aqui, ó. São vários diferenciais, na verdade. Fabrica do P ao GG5. Se você está cotando de fome para a sua empresa no começo do ano, Fabrica do P ao GG5. Então vai agradar todos. Vamos combinar? Camisa Polo, camiseta Polo, agrada todo mundo. Logo na empresa aqui, né? Dando os parabéns para o aniversário antes de hoje. Vamos comer bolo ali em casa. Quem mais? Quem mais? Gabriela Silva. Oi, Gabi. Parabéns, Gabi. Deixa eu ver a Gabi. Nossa, que mulher bonita. E corintiana, hein, Gabi? Parabéns, Gabi. Rose Ribeiro. Parabéns, Rose. Vivi também fazer aniversário. Dani Limbeg. Oi, Dani. Parabéns. Parabéns, Dani. Maiara Almeida. Parabéns. Suzana Schernack. Oi, Suzana. Juliana Gibrim. Oi, Juliana. Mulher bonita, Juliana. Parabéns. Cláudia Carçug. Cláudia Carçug. A Cláudia é filha do... Do Cláudio Carçug, né? Que era da Jovem Pan, né? Deixa eu ver se era ela mesma. Ah, é. Exatamente. Filha do Cláudio Carçug. Pra quem gosta de rádio, gostava da Pan aí. Amigo, está jovem. Pan. Cláudia, parabéns, hein? Abraço no seu pai. Sou fã do teu pai também, viu? Sou muito fã, viu? Vão comer bolo lá de casa, aniversário antes de hoje? Sinta-se todos, viu? Abraçados e beijados. Hoje, dia nove. Aliás, ontem... Ontem a gente não fez a caminhada, né? Amigos, o Humberto César fez aniversário. Ô, Humberto, parabéns, viu? A Renata Tuboada. Renata Taboada. Seu sobrenome é esse, Renata? Você deve... Você deve ser boa na Taboada. O que mais se faz aniversário? Fernanda Andrioli. Fernandinha, parabéns. Thaís Serralva. Parabéns, Thaís. E Adel Araújo também fazendo aniversário. Parabéns. Muito bem. A Nath Camargo também está me vendo. Oi, Nath. Bom dia. Personal igual a Rosana. Parabéns, Nath. Um abraço pra você também, viu? Ó, parabéns a todos que fizeram aniversário aí hoje. Bom com ele, Boro Lá de Casa. Boro Lá de Casa, você sabe, é uma loja de boro caseiro que tem aqui na Baranda Itatui. Depois você navega aí. Lá de Casa, Boro Caseiro, Sorocaba. E esse papo final de domingo, eu gosto até de falar um pouquinho mais. Você tem mais um tempinho aí? Ó, repare. Em vez de desistir dos sonhos, desista de pessoas e de opinões que não acrescentam nada na sua vida, viu? Não te ajuda em nada. Às vezes, a gente dá valor pra pessoa, que não dá nada em troca, né? Eu não tô falando assim de dinheiro, não, viu? Eu tô falando de somar, de dividir. Você entende, né? Se tem algo que todos nós fazemos em nossa trajetória, é enterrar sonhos, viu? Independentemente de quais sejam. Ainda assim, algumas vezes, somos capazes de priorizar opiniões alheias. Hum, verdade, viu? Não acreditamos na nossa capacidade de realizar, que tanto almejamos pela nossa vida. Sonhos matamos entre nós, porque alguém chegou e comentou a experiência e disse, não faça isso. Não vai valer a pena. É perda de tempo, dinheiro e disposição. E assim, seguimos rigorosamente tais conselhos. Quando não enterramos um sonho, somos capazes de enterrar sementes, planos, projetos. Devemos aprender mesmo a enterrar em túlios, que não acrescentam em nada na nossa vida, não é? Se existe algo que não devemos desacreditar é na nossa capacidade de fazer da nossa vida ter sentido. Realizar os nossos sonhos, estabelecer metas, planejar estratégias, para conseguimos realizar os sonhos. Ninguém viverá os seus sonhos, ninguém lutará as suas guerras, muito menos pagará um preço pela concretização dos seus objetivos, não é? Todos possuem planos, sonhos, que motivam a fazer todos os dias a nossa própria história. Lutar pelo que desamos é algo muito bom, viu? Precisamos sair da zona do conforto, precisamos nos desafiar e fazer a nossa história ter sentido. Os nossos sonhos são algo tão pessoal, tão nosso mesmo, que devemos ter muito zelo e cuidado com quem compartilhamos. Isso é importante. O sonho é algo muito íntimo e não é à toa que toda pessoa que vai torcer pela sua realização, não é? Eu conheço muitas pessoas que enterraram sonhos porque compartilharam com pessoas erradas, incapazes de falar uma palavra de fé, de apresentar um caminho. Pelo contrário, contaram péssimas experiências que não tiveram a capacidade de explicar, que não seguiram o caminho certo. Mas tentarão realizar os seus sonhos pegando atalhos, não seguindo o coração, não priorizando a fé. Mas também conheço pessoas que, com espírito de grandeza, verdadeiros heróis, lutaram e realizaram sonhos. Foram guerreiros, que eram seus projetos do papel e colocaram em prática, incentivando outras pessoas a realizarem seus próprios sonhos. Bom texto. Renata Guimarães. Renata, muito bom. Graduada em Administração de Empresa, pós-graduada. MBA em Gestão de Qualidade, Engenharia da Produção e Grafóloga. Grafóloga, é isso? De Goiânia, região central do Brasil. Gosta de corrida, boxe, pilates e família. O lema da Renata é, esse texto que eu acabei aqui, o lema dela, mudar faz bem a alma e a vida generosamente agradece. Verdade, Renata. Seu seu fói, faz tempo, viu, Renata? Muito bem. Vamos acabar a caminhada aqui? Eu quero mostrar uma imagem aqui, já que eu estou ao vivo, viu, Sandra? Bom dia aí para a Sandra Sodati, para a Nath Camargo, também com saudade, Renata. É, Sandra, e também você, Nath. Aos domingos, geralmente, o Parque Campolim tem exposições. Várias exposições, né? Quadros. Tem até manicure e pericure ali, está vendo? Opa! Dá uma passadinha só para você dar uma olhada. quadrinhos, né? Algumas esculturas, plantas e quadros. Olha esse lado aqui, olha. Está quadro bonito, né? Nossa, a foto para quem é de Sorocaba sabe, olha. A ponte ali. Muito bom, hein? Tem também atividade para as crianças, pintura. Algumas esculturas que eu falei. Olha esse aqui que é legal. Deixa eu dar uma olhadinha. Oh, que legal. Erê? Bom dia, Erê. Bom dia, belo trabalho, hein? Como você sabe? Eu estou vendo aqui, ó. Ah, tá, é verdade. Ele perguntou, como é que você sabe que eu sou Erê? Está aqui, Erê Fonseca, está aqui, ó. Esse aí foi uma exposição que eu fiz lá na prefeitura. Daqui de Sorocaba? É. Esse aqui é da Erika. Sou eu e a Erika. A Erika fez esse aqui. Uma bandeja de giratória. É. Quanto custa uma bandeja dessa aí? Tá, 180. 180. Legal. E aí tem também, se quiser. E mais aí? Tem umas pinturas aqui, se quiser. É que o meu tempo aqui é meio curto? É, rapidinho. Ah, legal. Muito bom. Parabéns, Erê. Parabéns. Obrigado a você. Aqui também tem um senhor aqui, sempre planta aos domingos. Ele escorre no lugar. Bom dia. Olha que legal. É isso aí, né? É uma forma de, aos domingos, relaxar até, né? Olha essas esculturas aqui. Opa, tudo bem? Bom dia. Exposição do Gil, né? Parabéns, Gil. Olha esse outro aqui, que legal. Algo diferente, né? Muito bom. Bom dia. Olha esses quadros. Que coisa linda. Quanto será que custa um quadro desse, hein? Deixa eu ver de quem é. Tem o telefone da pessoa aqui, ó. Elias. Tafanelli. Legal, hein? Não gosta de comprar um quadro pra pôr no apartamento novo, hein? Uma casa nova. Você que tá casando de novo? Igual um amigo meu? Olha isso. Ah, tem que casar mesmo. Ficar sozinho não dá. Fala a verdade. Os quadros menores. Show de bola, hein? Exposição que acontece todos os domingos aqui no Parque Campolim. Olha outros quadros ali. Nossa, mas tem quadro demais aqui, ó. Deixa eu ver esse outro lado aqui, ó. Eu sempre acabo a minha caminhada mostrando essas exposições aqui. Enquanto isso a Rosana tá correndo, hein? Rosana já tem umas três voltas no parque. Deixa eu ver esses outros quadros aqui pra gente fechar a caminhada. Bonito também. Vambora, então? Obrigado mais uma vez pela companhia. Deixa eu botar a câmera pra mim aqui. Obrigado mais uma vez pela companhia. Rô, vambora, se tem uma... Muito bem. Tá aparecendo a gente aqui. Não é mais aqui no sol pra aparecer a gente. Tem uma árvore aqui, ó. Tchau, bom domingo. Bom fim de semana. Se precisar, tô sempre aqui. Compartilha os vídeos aí. Tchau.